Boa noite, eu estou aqui na 5ª Delegacia de Polícia de Brasília para agradecer a PM como um todo do Distrito Federal e em particular o Major Pérez e o Cabo João Otávio. Os dois foram covardemente agredidos hoje por duas pessoas que participavam da manifestação organizada pela UNE. Quer se manifestar democraticamente? Você é muito bem-vindo. Quer falar alhos e bugalhos a meu respeito? Está no seu direito. Agora, destruir propriedade pública, que foi o caso da viatura de polícia que esses dois meliantes fizeram. Agredir fisicamente o Major Pérez ou o Cabo João Otávio, está errado. A PM, esses dois PMs e mais os outros que estavam lá trabalhando, que vão voltar para a família deles, são os heróis. A sociedade não pode mais apoiar esse tipo de atitude, principalmente de eventos vindos de pessoas que se dizem representar os estudantes. Eles não representam os estudantes. E aqui fica a minha indignação. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Parabéns pelo trabalho, Major. Obrigado, ministro. 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 Obrigado.